Olá, boa terça-feira a todos. Hoje a gente traz para você todos os detalhes da chegada do presidente Jair Bolsonaro a Nova Iorque. Ele discursa daqui um pouquinho às 10 horas na abertura da Assembleia Geral da ONU. Deve falar sobre Amazônia e soberania nacional. Enquanto isso, aqui no Brasil, sessão do Congresso para analisar o projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Na pauta também estão alguns vetos presidenciais, entre eles o que trata da franquia de bagagens e alguns trechos da lei de abuso de autoridade. No Rio de Janeiro, o desembargador Ciro Darlan é alvo de uma operação da Polícia Federal. E a Mega Sena da Primavera, que pode pagar hoje um prêmio de 44 milhões de reais. Essas e outras informações ao longo da nossa programação na Rádio Nacional, na TV Brasil, na Agência Brasil e aqui na BC na Rede. Um bom dia a todos. Obrigado.